A CIDADE NO BRASIL 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 E quando nós gravamos Iê, 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 I Portuguesa toda vai... Opa! Iê, iê, iê Iê, iê, iê Afasta a portuguesa na TV Iê, iê, iê Iê, iê, iê Afasta a portuguesa toda feita pra vocês Nossa Senhora que é minha companheira Apadroeira vão fazer minha oração E vão dizer ao meu povo português Salte e salte nesta vida que atende seu coração Iê, iê Eu quero aqui Afasta a portuguesa na TV A cidade é uma aldeia e afasta a portuguesa Toda a feita é pra você Epa! Ê! 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 A festa portuguesa vai te ver Ê! 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 É cidade é uma aldeia e afasta a portuguesa Toda a feita é pra vocês Epa! Porque eu aqui não podia um prazer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL